Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa aqui do canal Guashirin Gamer Tô trazendo pra vocês a continuação de PES 13, Corinthians dos Sonhos Então vamos lá, segunda fase da Libertadores aí Enfrentar o Clube Bolívar Bora então Primeiro eu ganhei de 2 a 0, né? Já que tá um time completamente diferenciado do outro Beleza, os jogadores foram colocados aí pras seleções Vamos ver que time que eu posso montar aqui Mário Matos, Fabianski, Mário Matos Esses caras já veio tudo bugado, mano McCarty, Catermour Paulinha pessoal Paulinha que se aposentou aí, tamo junto, Paulinha Fortes Colocar no lugar do Xurli Já que o Xurli tem que ganhar condição de jogo Já que vou deixar o João Ribeiro, né? O João Ribeiro joga mais Renato Augusto tá meio cansado Vamos ver se eu posso trazer o... Alan Traoré pra cá Ronaldo vai pro jogo Pujol, Bennett, Arbila, Bertomier, Elisar Azul Paulinha e Pujol Perfeito, então vamos lá O time do Bolívar tem Zamora, Ponce, Frontini, Eguino, Álvares, Valverde, Miranda, Cardoso, Arce, Andrezinho e Castillo Corinthians tem Mário, Matos, Bennett, Bertomier, Arbila, Elisar Azul Paulinha e João Ribeiro Alan Traoré Del Piero e Ronaldo Tá, pessoal? Então vamos lá Aqui é o meu novo time Eu vou mexer aqui rapidinho na configuração Mas eu vou editar aí pra vocês Vocês não vão ver nada Configurações dos botões, tá? Prontinho, tudo certo, bora Vai, Kulint Vamos lá Bicampeão da Libertadores Bicampeão da Copa do Brasil Falta o Brasileirão Vamos ver se eu consigo trazer dessa vez É lógico que eu vou me focar na Libertadores e no Brasileirão Copa do Brasil usa o time reservão Olha lá, entra a hora Paulinha tomou certo Del Piero Aí a jogada Eu trabalho bastante João Ribeiro Fez o giro, bateu Au 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 Ars, tem que tomar cuidado, hein Vamos lá, vamos lá Bem a gente tomou Vou voltar o time Ixi, au Ars Pra fora Demorou 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 Errou Vamos lá Anjol Ronaldo Conseguiu Andrezinho Versus Arbilla Virou Virou aqui Paulinha na marcação Arbilla de novo Andrezinho Com o Ronaldo na corrida Tá sozinho Tá trave Alan Traoré É quase um golaço Velho Que paulada do Ronaldo Deve ter tirado essa bola com os olhos Passou muito perto Tentou colocar uma curva Mas não deu certo Olha só o chute Sou perto, hein Mas se fosse o Renato Augusto Teria feito o gol, hein Bom, primeiro chute do Ronaldo Vai entrar o ali Pegar a bola Você vai acostumar a jogar o estilo dele Vamos lá Paulinha Boa Bertomeira é monstro Delpiero Tentou virar o jogo Essa partida Delpiero tá mal, hein Queada de bola Arbilla atirou Paulinha Bolão Será que o Delpiero pega? Não Forte Cardoso Tomou boa Opa O que vai pegar? Bertomeira tá na corrida Arumatos Boa Coleraço Vou lá na frente Subiu Dentou o Delpiero Alantraoré Nossa Que entrada, velho Que entrada Olha isso Vem amarelo, juiz Sério mesmo? Então o Ribeiro cruzou Faz um golaço Que jogada do Bertomeira, velho O zagueirão é bom de bola Olha isso Bateu bem pra caramba Pesaro azul Cruzou Subiu Subiu Arbilla Vai acabar Vai acabar o que vai ter Nem vou correr Vai acabar Falei Vamos lá Tá criando Tá atacando Tá jogando bem Mas não tá fazendo bem É só isso que tá faltando Pro segundo tempo Tá criando Tá atacando Tá jogando bem Mas não tá fazendo bem É só isso que tá faltando Um a zero A gaveta, mano Ó Primeiro golaço dele Ó Que golaço, velho Um a zero Foi-te mais líder do que nunca Vai rolar de novo o melão Um a zero A resenha no vestiário valeu O time voltou com tudo E já fez um a zero Olha como a bola Cegou redondinho Tá aí, pode ser caro Golaço, deu-peiro Dois a zero Foi-foi-foi-foi-foi dele Nossa Mãe do céu Quem diria Jogo dificílimo Ó Olha a jogada do Ronaldo O goleiro nem vê a bola, velho O goleiro nem vê a bola Ó Dois a zero O ataque meu tá mais lento Mas tá mais efetivo Isso sem o Renato Augusto também O Renato Augusto vai ficar mais rápido também O Traoré é mais lento Parece um time mais pesado Olha lá no cromômetro 15 minutos do segundo tempo A Fastogma vem Quase o Ronaldo roubou, velho Tira o time, né, tá, pô? Opa, juiz O Ronaldo não foi, não entendi Colocar o segundo tempo forte isso aqui daqui a pouco Perdeu Perdeu Corre o Muleza Que pesaça, velho Traoré entrou bem no time Deve uma baita chance De aumentar a vantagem Achei um reserva A altura do Renato Augusto aí Não sei se foi penultineiro ainda, hein Quebraram o cara A hora que ele chutou, velho Então, até o Piero Colocar aqui o Deixa eu ver Dá chance pro Churro O cara do Ronaldo Não jogou bem Opa Opa Opa, caramba O que tá acontecendo? Tá louco o jogo? Deixa eu ver Del Piero Vou colocar aqui Deixa eu ver o Piero aí Colocar o Fortes De Fox E o Bacar No lugar da Lantraole Pronto Vamos lá O cara azul cruzou Subiu O João bate bem de longe O Italiano joga muito Isso é louco Jogar a Dacia Del Piero Uh Pra fora Quem que cabeceou? Azora também Azada Não dá nem pra entender Se for o Churro Estudar o Piero Não sei nem quem foi Vai, cara Esse aqui drible Que bacana Tá louco Fazendo golaço Faz uma bola Tá bacana Tá bacana Olha só Vai, cara Dois vezes os caras tiraram Dois vezes os caras tiraram Um forte na bola Cruzou Subiu Alizar azul Uh Acabou Dois a zero Dois jogos Duas vitórias Tá ótimo Ronaldo mesmo fazendo o golo Escolhido o melhor Seis pontos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora vou com o time reserva Vou priorizar Libertadores e o Brasileirão Tá, pessoal Vamos ver se o meu time reserva Bate nesse time genérico Tchau 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 Tchau